Sabe quando sua torneira começa a sair pouca água? Provavelmente é o arejador que está com sujeira. A sujeira, normalmente quando você usa, a água passa aqui por baixo, por essa rosca onde encaixa o rabicho, e aí fica retido aqui no arejador, nessa pontinha aqui. E com isso, com o tempo, começa a diminuir o volume de água. Às vezes você não percebe e vai passando o tempo, quando você vê que está caindo só um filetinho de água, está saindo pouca coisa. Ou até quando você instala a torneira, assim que instala, você abre a torneira e já começa a sair pouca água, ou começa a vazar, você fecha aqui e continua pingando. Provavelmente é a sujeira que caiu no mecanismo e está atrapalhando a vedação. Quando você coloca a torneira e acontece isso, o ideal é você vir aqui e soltar o arejador, e vê se tem sujeira. Se tiver sujeira, provavelmente é o mecanismo que está com sujeira lá e atrapalhando a vedação. Aí você tem que soltar e trocar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês hoje, como retirar o arejador para fazer a limpeza. Esse modelo até é o mais tradicional, que é externo, e vou mostrar como fazer nos arejadores que ficam embutidos, que muita gente não sabe, joga até a chavinha fora. Quando o arejador da torneira ou do misturador é embutido, na embalagem vem uma chavinha assim, algumas amarelas ou azul, pode vir com cores diferentes. Essa chavinha serve para você tirar o arejador, então não joguem fora. Com essa torneira mais tradicional, o arejador é externo. Então muitas das vezes você consegue tirar com a mão, dependendo, às vezes está muito antiga no uso, você vai ter dificuldade. Se tiver muito tempo no uso, aqui, todo o arejador tem esse cortezinho aqui, que é exatamente o encaixe da chave, vem dos dois lados. Então você vai vir com uma chave de boca, ou no caso aqui uma chave ajustável, e vai encaixar exatamente nesse corte, que aí você vai girar aqui e vai afrouxar ele para poder tirar. Aqui, soltou aqui, você já tem acesso ao arejador. Quando começa a espirrar água aqui para fora, provavelmente está sem essa borracha aqui. Essa é uma borracha de vedação, para não deixar de espirrar por cima, pelo lado da torneira ali. Então você troca essa borrachinha, e vai funcionar, vai ficar legal. Aí aqui, você empurra aqui por baixo, empurra aqui por baixo com o dedo, você vai soltar o arejador, essa peça aqui. Então você vai numa outra torneira, dá um jato de água e limpa, vai tirar a sujeira, e aí você vai colocar de volta aqui, colocou, ele já prende, coloca a borrachinha, e aqui você vai encaixar de volta. Então, quando o arejador for externo, você já sabe, só com isso aqui, às vezes com a mão, ou com a chave, você já tira e coloca no lugar. Aqui já está pronto esse, agora vou mostrar o arejador embutido. Aqui eu tenho uma torneira da Docol, e você olhando assim, você não vê o arejador. Então às vezes você acha até que não tem o arejador, que quando você vai ver, às vezes você escolhe num mostruário, e quase não aparece. E quando o seu instalador coloca no lugar, você já viu a torneira no lugar, não vai ver ela assim, para poder achar o arejador. Então às vezes você tem que passar a mão aqui por baixo, e você vai ver. E olhando aqui, no caso desse arejador, ele tem até um rebaixo aqui, que daria para encaixar uma moeda, ou até uma chave de fenda maior aqui, para tentar arrancar. Só que isso não é o ideal, porque se estiver muito preso aqui, se estiver bem preso, você pode danificar um pouco essa peça, na hora de tentar tirar. Então o ideal é você usar sempre a chave própria para retirar. Quando você compra a torneira, vem com essa chavinha. Aqui, você encaixou essa chavinha, e aí você consegue soltar esse arejador embutido. Então estou soltando aqui ele. Aí você vai fazer o mesmo procedimento. Depois que tirar, aqui, já tem acesso ao arejador. Você joga numa outra torneira, dá um jato de água, se tiver uma escovinha, pode passar uma escovinha, e aí vai ficar bem limpinho, e a água vai passar normalmente. Aqui, no caso desse modelinho aqui, ele não tem aquela borracha aqui em cima. A borracha é muito fininha, e bem aqui na ponta, essa parte azulzinha aqui, é a borracha. Então na hora de encaixar, se você não rosquear até o final, pode ter um vazamento aqui por fora. A água, ao invés de sair só por baixo aqui, por dentro do arejador, vai sair por fora. Então isso pode provocar um vazamento. Aí você, na hora de encaixar, sempre encaixou aqui, o intuito de colocar esses arejadores embutidos, é realmente não aparecer, porque a torneira fica mais bonita assim. Ó, encaixei aqui. Conforme você rosqueia mais no finalzinho aqui, você sente até agarrar um pouco mais. Onde agarra, é quando a borracha encosta aqui no metal, e faz a vedação. Então esse aqui é um monocomando do Col, e tem algumas torneiras também da Docol. Tem várias marcas, né? Que vem assim. Eu estou também, eu estou aqui também com uma torneira de cozinha, da Fabrimar. Essa é a Prática Plus. É a mesma coisa. Aqui você vê até essa parte do arejador aqui, externa. Mas a manutenção do arejador é aqui embutida. Aqui não tem local para você soltar a parte do arejador, essa parte plástica, por cima. Aqui não tem rosca. Então você tem que usar a chavinha também, que acompanha o misturador. A chavinha, no caso aqui, ó, é a mesma. Tem fabricantes que tem a mesma chave, porque esses arejadores, a maioria é um fabricante só, que é um fabricante que é multinacional, e vende para o mundo inteiro esses arejadores. Então várias fábricas de torneira do mundo inteiro usam a mesma marca de arejador. Então eles mandam essa chavinha junto, que você aqui, ó, a mesma coisa, rosqueou, desrosqueou aqui, ó, girou no sentido anti-horário, e você vai soltar. É bom segurar essa parte de fora aqui, para não girar junto, senão pode girar junto. Aqui, ó, é o mesmo esquema. Aqui tem a borrachinha azul aqui, ó, que faz a vedação na parte de fora. Essa borracha encosta aqui dentro, essa parte interna, e aí faz a vedação. E aí você vai tirar da mesma forma, vai fazer a limpeza, essa parte de cima que fica sujeira, que fica para dentro da torneira. E aí vai colocar de volta no local. E aí a torneira já vai melhorar a vazão de água. Colocou aqui, ó, já dá o aperto. Isso aí serve para torneira de cozinha, para torneira de lavatório, para misturador de cozinha, para misturador de lavatório. Viu a torneira, e viu que não tem nenhum encaixe por aqui? E aí você já sabe que vai ter que usar uma chavinha. E normalmente a peça que danifica é só essa parte plástica, que é o próprio arejador. Se der defeito também, você consegue substituir essa peça. Soltou com a chavinha, comprou uma nova e colocou no lugar. E sempre frisando bem aqui, rosqueando até o final, porque senão a borracha não encosta aqui e não veada. E nesse caso, desse misturador, nesse caso, dessa torneira, que tem o arejador móvel também, ele gira sozinho aqui. Então você tem que segurar essa ponta, para poder apertar ou para soltar. Segurei aqui, dei o aperto, está montado o arejador novamente. Obrigado por assistir mais um vídeo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook, ajuda a divulgar o canal. Grande abraço!